Olá! Hoje eu trago algumas ideias inspiradoras para você reaproveitar caixotes de feira. É isso mesmo que você ouviu! Aqueles caixotes de madeira que são muitas vezes descartados podem virar lindas peças decorativas na mão das pessoas que têm criatividade. Você pode criar enfeites para decorar o seu jardim e acredita se quiser, até mesmo móveis para o seu lar. Olha só! Não é surpreendente essas ideias, gente? E para que haja essa transformação, você precisa colocar apenas algumas demões de tinta. Aí é só colocar aquela cor que mais lhe agrada, que combine com o seu ambiente e, claro, decorá-lo com seus itens mais favoritos e assim terá uma bela composição para decorar todo o seu ambiente. Então, desde já, espero que você aproveite essas sugestões e, claro, aproveite para se inspirar! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.